E aí caras, aqui o Yerak novamente com a biblioteca de Skyrim pra mostrar todas as histórias do universo de The Elder Scrolls e hoje é a vez de um pequeno relato sobre um mago e sua criação. Eu tô falando de Sheldor e seu labirinto. Eu até já fiz um vídeo aqui mostrando esse labirinto muito tempo atrás, mas hoje dá pra gente ver o relato que envolve todo o contexto e como essa construção tá extremamente ligada à magia e ao colégio de Winterhold no geral. Então bora lá pro vídeo. Um labirinto menor. A notoriedade moderna de Labirintian foi recebida no começo da Terceira Era. Parte do cajado do caos foi recuperada de Labirintian, o que se tornou fundamental na queda de Jagar Tarn, dando um fim ao simulacro imperial. O lugar desde então se tornou parte da mente de todos os indivíduos do império e as ruínas são ocasionalmente visitadas por peregrinos leais, refazendo os passos do eterno campeão. No entanto, o homônimo de Labirintian é de alguma forma menos conhecido. As agourentas ruínas foram originalmente construídas como um templo para os dragões. Isso se tornou Bronjunar, uma grande cidade daquela era. Alguns acreditam que Bronjunar foi a capital de Skarin durante o auge da influência do culto do dragão lá. Existem poucos registros históricos para verificar ou refutar isso, mas é sabido que os maiores clérigos do culto se encontravam em Labirintian para discutir assuntos sobre governar. Bronjunar ar ruiu, no entanto, junto com o restante do culto do dragão, e o lugar ficou abandonado por muitos anos. Uma lembrança deteriorante daqueles tenebrosos dias para os nórdicos, até os dias em que Sheldor iria usar as ruínas novamente. Sheldor, o Arquimago, era famoso por suas façanhas na Primeira Era. Várias histórias contam sobre ele, batalhando com legiões de Dwemer sozinho, construindo a cidade de Winterhold, sussurrando um feitiço, roubando o segredo da vida de Akatosh, ou construindo o Labirintian por si mesmo. Enquanto muitas lendas de Sheldor são hipérboles ou abertamente criadas, nós podemos descobrir alguma verdade por trás de seu envolvimento com o Labirintian. Sheldor ficou na vanguarda de um movimento para elevar os padrões entre os magos e para desencorajar o uso de feitiços entre as castas comuns. Esse esforço é duvidosamente creditado com a organização original e formação das escolas de magia e a fundação do colégio de Winterhold. Consistentemente com essa mentalidade, Sheldor construiu o Labirintian nas profundezas internas de Bron de Unaar para testar novos arquimagos. Enquanto explorar a cidade destruída não era explicitamente parte do teste, muitos candidatos não sobreviviam à jornada. Sheldor valorizava tanto o conhecimento acadêmico quanto a habilidade prática, e simplesmente chegar até Labirintian exigia a última. O Labirinto de Sheldor é na verdade a interseção de dois labirintos menores no padrão de uma ampulheta. Um labirinto não poderia ser completado sem ter saído do outro primeiro, o que torna a única instrução existente para o teste especialmente misteriosa. Entre duas vezes, sai apenas uma. A alteração irá te levar até destruição. Somente ilusão mostra o caminho para a restauração. Não conjurar, mas ser conjurado ao invés disso. Nós só podemos supor qual tenha sido a solução do teste, pois Labirintian se tornou notória não somente pelo número de potenciais arquimagos que morreram lá, mas pelo extremo sigilo daqueles que tiveram sucesso. Labirintian eventualmente parou de ser utilizada, e é lembrada como um símbolo de um tempo mais brutal pelas instituições modernas de estudos mágicos. As ruínas permanecem vazias novamente, dominadas por animais selvagens e evitadas por viajantes. A longa história e legado desse lugar, no entanto, parece que deverão ser apagados de nossas mentes, assim como as próprias ruínas devem afundar no mar. Então, o Sheldor era um mago fodão, extremamente implacável, foi meu mestre, foi quem me ensinou tudo sobre a magia, mas falando sério, os relatos sobre ele devem ser um pouquinho exagerados, né? Vamos combinar. Eu não lembro qual agora, mas eu tinha falado sobre isso em algum vídeo recente aí, eu tô achando que foi sobre o artefato Spellbreaker, aquele escudo anti-magia. Mas ele lutando contra um exército inteiro de Dwemer sozinho? Quanto a construir Winterhold com um sussurro, também parece um gigantesco exagero, vai. Nesse vídeo que eu falei sobre isso, tinham dito que podia ser uma figura de linguagem, que... Sussurrar um feitiço pra criar a cidade? Poderia ser uma forma de dizer que ele pode ter usado da persuasão de alguma forma pra convencer que alguém construísse a cidade? E pode ser que seja isso mesmo, mas é meio desnecessário, não custa ser um pouco mais literal quando a gente tá tentando medir o poder de alguém tão importante? Mas tem outros pontos bem realistas, como formar a ordem do colégio de Winterhold, visando treinar e dar educação prática pra aqueles com aptidões mágicas, assim como tal labirinto, que serviria como um teste máximo pra alguém se tornar um novo arquimago. O problema aqui é só um, que eu já falei quando tava mostrando o labirinto de Xelidor da outra vez. O teste de magia é o mais estúpido da história. Logo de cara aparecem cajados pra cada uma das quatro escolas de magia desnecessárias, o que permite que qualquer um, até mesmo mais inapto em magia que não consegue criar uma orbe de luz, ele possa concluir esse teste. Segundo, porque qualquer magia básica já funciona pra ativar as passagens. Seria de se esperar que em um teste pra arquimago, fossem necessários realmente magias difíceis. Por exemplo, no meio do caminho, por uma passagem que você tenha que ir, tem lá uma pedra de alma lá, uma armadilha no caso, disparando fireballs freneticamente. E aí você tem que usar uma barreira poderosa o suficiente pra não ser destruída por esse feitiço e conseguir chegar até lá e desarmar. Ou então aparecer algum inimigo que, se você não usar uma fireball, você vai ter muita dificuldade com ele ali. Mas não, é só você usar um flames, disparar uma orbe de luz, que já é o suficiente já. Tudo bem, realmente o livro tem um ponto que é verídico. Chegar até Labirintian já é um grande desafio por si só. É uma área bem isolada, distante das cidades, e recheada de trolls. Tem uns cinco, seis lá mais ou menos. E também no final do labirinto, evitando aqui spoilers, mas você encontra um grande desafio. Só que a princípio, qualquer guerreiro, arqueiro ou rogue poderia vencer esse teste também. Não é só um mago que vai conseguir passar por isso daí. O problema mesmo é não testar nada das suas habilidades mágicas. Eu vou até deixar no fim desse vídeo aqui pra quem quiser ver o que rola no labirinto, mas não vem ao caso nesse momento. Agora o que faz muito sentido é esse labirinto ser usado como um teste, já que o Xelidor foi o responsável por criá-lo e também foi o fundador do colégio. Seria até de certa forma poético fazer com que cada um dos seus sucessores tivesse que passar pelo seu desafio. Meio que o candidato se provando pro seu predecessor. Muito foda esse conceito. E mais foda ainda ele usar talvez o lugar mais ligado à magia, labirintian, que já foi uma cidade construída por ninguém mais, ninguém menos, que os Dragon Priests, que a gente vê como que são poderosos mesmo extremamente enfraquecidos depois da morte. Imagina como que eles eram em vida. Só uma pequena menção aqui ao que foi dito no começo do livro sobre o cajado do caos, Jaguar Tarn e o eterno campeão. Isso tudo aí faz parte do primeiro jogo da série, tá? O The Elder Scrolls Arena. Bem resumidaço com o texto, esse Jaguar Tarn, que já apareceu em um livro sobre os Nightingales aqui, se eu não me engano, era um ladrão que se disfarçou, matou o imperador e assumiu o seu lugar, passando a comandar o império. Bem legal ter uma referência, sim, a um dos jogos mais antigos. E é isso, caras. Comentem aí se curtiram saber um pouco mais sobre o grande Sheldor, ter algumas informações a mais do colégio de Winterhold. Deixem sugestões para próximos temas. Era só isso nesse vídeo, e até a próxima.